Boa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer os pais e familiares, porque vocês ajudaram essa história a se tornar realidade, e sem vocês, hoje nós não estaríamos aqui. Gostaria de agradecer também aos colaboradores INSP, que trabalham muito para que tudo aconteça. Acabou, pessoal. Quatro anos passaram muito rápido, mas não passaram em branco. Não há como não lembrar da aula trote e de nossa amiga chorando, das inúmeras vezes que acreditamos no Pus Surpresa do Marco Antônio, das lições de vida do professor Mello e Patrícia Tavares, do sotaque fofo do Gazi, do Economidas com banho frio e com o nosso colchão de ar furado. Da primeira tequilada e da cadeira de rodas, do iogurte que irritou o professor São Vicente, da emoção de cruzar com o Claudio Haddad no elevador, do medo de subir no quarto andar, do nervosismo de fazer uma final, dos trabalhos intermináveis que eram transferidos para a casa de alguém, porque a biblioteca fechava, dos nossos breaks estendidos e das chamadas às sete e meia da manhã pontuais, do vocabulário excêntrico do professor Parente, das nossas imensas entrevistas e do nosso primeiro estágio. Tivemos muitos momentos inesquecíveis, viagens, churrascos, festas, amizades, conhecimentos e descobertas. Nesses quatro anos, cinco ou seis para alguns, não importa, vimos muita coisa acontecer. Vimos o IBMEC virar inspe, vimos o Lambreta e o Sujinho fecharem, vimos a torre começar a ser construída, vimos a política mudar, o Brasil ser enxergado como potência. Vimos grandes movimentos, difusões, aquisições e IPOs. Vimos a economia se solidificar. Também vimos os Estados Unidos sofrerem com a crise e o Lehman Brothers quebrar e não entendíamos muito bem porquê. Hoje, vemos a Grécia entrar em colapso, o euro ser questionado, agora sim entendemos e ainda temos uma opinião sobre o assunto. Dei, baixar os IPOs e opções já não nos assustam. O que nos assusta são outras coisas. Muita coisa aconteceu. E depois de 30 minutos mantém. Mais de 2.560 horas em salas Harvard. 340 dias seguidos de estudo, 130 quizzes, 240 shots de tequila, 300... 300 sextas-feiras comemoradas no Sujinho, 20 cervejadas, 4 economidas, o mapa de americana decorado, 50 livros lidos, noites mal dormidas, um business game, um TFI, madrugadas acordadas para terminar trabalhos, nos tornamos administradores, nos tornamos adultos. A partir de hoje, nossa felicidade depende mais de nossas próprias escolhas. Nosso futuro está sendo traçado por nós mesmos. E isso traz grande responsabilidade, um pouco de medo e bastante dúvida. Não sabíamos que seria tão difícil o poder da escolha. O mundo de possibilidades se abre frente a nós e temos que decidir por um só. É exigir muito de uma geração que quer tudo ao mesmo tempo. Somos impacientes, engajados em construir um mundo melhor. Queremos dar sentido à vida rápido enquanto fazemos outras 10 coisas ao mesmo tempo. Estamos envolvidos em atividades que gostamos. Temos valores éticos muito fortes. Priorizamos em atividades que gostamos. Priorizamos o aprendizado e relações humanas. Somos indivíduos multitarefas. Porque fazer uma coisa só ao mesmo tempo é muito parado. Não gostamos de rotina. Não queremos um chefe. Queremos um coach. Não aceitamos ordens sem fundamentos. Questionamos. Fazemos algo porque acreditamos no que fazemos. Queremos ser promovidos em um ano e trocamos de empregos três vezes em um mês. Vamos numa velocidade que muitas vezes vocês não entendem. Mas tudo isso é porque estamos ávidos para testar os nossos limites e continuar crescendo na vida profissional e pessoal. Queremos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Não duvido disso. Não duvidem disso. Graduar-se nos torna parte de um grupo restrito em nosso país e devemos saber usufruir deste privilégio. A educação nos traz maior poder de pensamento crítico e maiores expectativas. A educação amplia a capacidade de alguém incrementar as suas riquezas, posses e poder. Mas assim como para os budistas o maior benefício vem quando o acúmulo de conhecimento é usado como instrumento para o seu propósito maior. A felicidade. Então, o que desejo hoje para nós é que além de grandes profissionais possamos ser felizes. Por fim, com licença, eu gostaria de agradecer a vocês. Dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa turma que é excepcional. Foi uma grande honra conviver com você todos os dias. Eu tenho aqui certeza que saíram grandes executivos, grandes investment bankers, grandes empreendedores, consultores e também grandes seres humanos. Parabéns formandos. Hoje, somos administradores formados pela melhor faculdade do país. Obrigada. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto